... o monstro do céu. Certo, pai. Gohan. Parece que Gohan vai mesmo lutar com o céu. O céu resplandece ao meu redor. Vou voar e estrelas que brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul. E a verdade vai crescer dentro de mim. Como um vulcão que entra em erupção. Sua lava vai espalhar. Verá toda a fúria do dragão. Tchala, rei tchala. Não importa o que aconteça. Sempre tenho a força e o poder. Tchala, rei tchala. Vibrente o meu coração. Não senti emoção e tem amor pra dar. O céu foi cruzando sem nenhum demor. Sem nenhum demor. Posso ver barreiras e montes que parecem sem fio. Um paraíso oculto descobrirei. Com amor, eternamente eu o guardarei. Não, não há mais razão pra angústia te dominar. Sempre há uma surpresa então. Eu vou encontrá-la em algum lugar. Tchala, rei tchala. Não importa o que aconteça. Sempre tenho a força e o poder. Tchala, rei tchala. Vibrente o meu coração. Sempre tenho a força e o poder. E tem amor pra dar. Tchala, rei tchala. Não pense em nada. Só escuta. Só escuta dentro do coração. Tchala, rei tchala. Não importa o que aconteça. Tudo vai ficar melhor. Tchala, rei tchala. Tchau! 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 O céu resplandece ao meu redor O ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupição Só a lava vai espalhar, verá toda a fúria do dragão Tchala, rei tchala, não importa o que é... Tchala, rei tchala, rei tchala, não importa o que é... Obrigado.